Eu desejo um bom dia, mas um bom dia. Se você gostar do vídeo aí, não esqueça de deixar o seu like aí, tá? Mas enfim, mano, bora lá então nessa enrolação jogar agora com o Peixoto Russo. Eu vou pousar aqui no parque agradável, né? Eu devo dizer... Aí eu até coloquei umas a delta, né? Pra combinar com o Peixoto Russo. Uma bom! 12, escudinho. Nossa, mano, já tô pronto pra guerra. Peixoto já tá tunado. Já vi um cara ali. Vou vir aqui pegar o baú primeiro. Zé Lute em primeiro lugar. Ah, não, que tem um cara vindo costa, mano. Nossa, corri, corri! Matei. Matei. Toma! Isso aí, mano. Isso aí, já levei os dois. Peixoto Russo não tá de brincadeira, não. Sniper dourada, mano. Agora o Peixoto tá como? Ih, mano, que isso? Eu tenho um salva-vida aqui. Sim, sim, eu entendi o que você falou. Vou comer doce com você. Ih, mano, tem um cara vindo. Tem um cara vindo. Ai. Tomei. Mas ele tomou também. Matei, matei, matei. Eu achei que ia morrer. Eu achei que ia morrer. Me cure e salva vidas do doce. Seja generoso comigo. Isso. Boa. Valeu, valeu. Mas esse doce também não acaba nunca? Nice, nice, mano. Bom, fiquei 30 minutos aqui comendo doce com esse meu amigão. Estou curado, mas também estou com diabetes, né? Mas eu vou agradecer ele aqui. Isso aí, mano. Bora lá. Peixoto Russo andando de Ferrari, mano. Quem é que bate de frente agora? Tenho que matar a galinha, mano. Peixoto não tem dó de galinha. Ih, a galinha não morreu. Ó. Saia. Saia de mim, jovem. Ó o cara, mano. E aí? Não, não, não. Sai, sai. Não, não acredito. Peixoto Russo andando de Ferrari, mano. Quem é que bate de frente agora? Ih, é o Peixoto. É o Peixoto. Vai morrer o Peixoto. Não, ele matou outro Peixoto. Não, velho. Eu achei que o Peixoto ia me vingar. Vou pegar uma caçada aqui. Porque o Peixoto é assim, né? Coringa, mano. Caçar o Coringa. Morreu, morreu, morreu. Matei o Coringa, matei o Coringa. Ó, tem um cara parado aqui, mano. Beleza. É que o Peixoto é assim, mano. Peixoto Russo não perdoa. Não tem essa de ficar paradinho, não. Nossa, tomou, mano. Não, tomou, velho. Nossa senhora. Peixoto não tá de brincadeira não, rapaziada. O cara vai me jogar pedra. Não, não se faz isso. Tomou, tomou. Caiu. Cadê o cara? Tomou. Aí, daí. Não, não. Sai da nave. Antes eu morri por causa da nave. Oh, tem um radinho aqui, mano. Vamos escutar em russo. Oh, tem um cara aqui, mano. What? O cara veio no strafe. Nossa, matei, mano. Meu Deus do céu. Usa esse escudo. Tá, esse aqui era bote. Esse aqui era bote. Graças a Deus. Escudão, 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 escudão. Hum, não. Nossa, mano. Rolou um desmatamento aqui, velho. Tacaram em fogo em todas as árvores. Que baixaria. Escudão, 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 escudão. Escudão. Hum, não. Opa, baú lendário, baú lendário. Escudão, escudão. Eu vou usar o abdutor aqui, mano. Pra voar pra ser... Ah, não acredito, mano. Que tem um cara atirando em mim. Só vou voar, mano. Saia daqui, meliante. Tem que atirar naquele cara que ele tá vindo com tudo aqui, mano. Meu Deus. Que pressão. Ah, mano. Tem um cara de nave sempre dando uns tiros. Toma Superman, toma... Não, eu morri pro Superman. Peraí, peraí, mano. O Peixoto acabou de me dar um recado, hein. Que é pra usar o código Vagabito na loja. Enfim, mano. Se vocês quiserem dar um apoio aqui pro canal, é só vir aqui na loja, né. Colocar a tag Vagabito, tá. Se você for fazer alguma compra, vai me ajudar demais. E, claro, vai deixar o Peixoto Russo bem feliz aí também. Nossa, tem um cara aqui, velho. Nossa, o cara já tinha escudo, mano. Meu Deus, me dá esse escudo. Opa, tem um cara ali. Avistei um cara farmando. Nossa, nossa. Morreu. Nossa, mano. Se eu morresse pra esse cara, eu desinstalava. O cara tava com 10 de HP, acho. Escudo, escudo. Meu Deus, como eu amo escudo. Nossa, tem dois caras ali, mano. Tem um ali. Meu Deus, eu sorri de mira. Tomou. Falta o outro, mano. Ah, eu acho que aquele outro morreu pelo cara. Eu nem tinha visto. Nossa, tem um cara aqui, mano. Tem um banana. Nossa, tem um banana de terno correndo aqui na minha frente. Ih, mano. Banana manja. Cadê você, banana? O cara tá atrás de mim já, mano. É o rei do Dibri. Ah, mano. Tomou 40. Tomou mais 20. Nossa, morreu. Morreu. Eu acionei a vaquinha sem querer ali. Usou o magic kit. Nossa, mano. Minha cabeça tá tipo... Só mostra aqui pra tomar um headshot, né, mano. Nossa, eu tô longe da safe. Eu nem tinha visto. Carro, carro, carro. Não tem a trava nas rodas. Não tem. Beleza. Carro me salvou, mano. Mas agora eu preciso de material, velho. Eu não tenho nada. Ah, mano. Eu tenho uma galinha com alien correndo atrás de mim. Sai daqui, galinha. Sai daqui, galinha. A galinha, na moral. Ó. Salvei. Agora sai de mim. Tem outra galinha com alien aqui, mano. Pronto. Tô salvando as galinhas. Tá, só um tirinho só pra se ligar. Deixa os dois tretar ali. Opa. Tomou. Matei, matei. Nice. Opa. Agora sim, hein. Agora sim tamo com o loot. Usa escudão. Boa, boa. Quer dizer, mano. Não tem nada de loot aqui que presta, né. Nossa, mano. Tem uma P90 dourada dando bardo aqui. Sniper roxa. Mano, quem passou aqui tá looteado. Certeza. Venha, drop. Venha, drop. Venha. Ah, óbvio que tem que ficar bem no meio, né. Escarzinha roxa. Nice. Opa. Ah, o cara parou de atirar bem na hora. Ih, tomou. Tomou, mano. Tomou esnaipada do peixoto. Deixa eu ver que o cara tinha de loot aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus. Isso aqui é uma mina de ouro. A partida pode acabar agora que eu já fiz o que eu queria fazer. Ah, velho. Na moral. E o Superman. Eu te odeio. O cara pousou aqui, velho. Ok. Do nada. Ah, tá aqui o cara. Não. E aí, brother. Beleza? Ah, não, mano. Não, não, não. Se eu morrer, eu quito. Se eu morrer, eu paro agora. Aí, mano. Matei, matei. Acho bom. Meu Deus. O cara tinha até uma tática ruxa. Paraíso dos consumíveis. Literalmente eu não encontro ninguém, mano. Vou até ficar aqui no habitat natural do peixoto aqui pra passar um pouco de tempo. Nossa, achei um cara. Meu Deus. Eu achei que tava sozinho no mapa já. Acabou. Acabou, mano. O vídeo acabou aqui. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Infelizmente, não rolou a vitória aqui com o peixoto russo. Mas, enfim, deu pra fazer algumas killzinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu já falei, já que é um conteúdo um pouco diferente. Que eu geralmente não trago aqui no canal. Se você curtir, deixa o likezão pra eu saber o feedback de vocês. Se eu devo trazer com mais frequência ou não, tá? Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E é nóis. E é nóis.